Oi rapaziada aqui, quem fala é o Becker Hall Muitas notícias e informações aqui no meu canal Se inscreva que é legal, se inscreva que é legal, se inscreva que é legal Aqui no meu canal de tudo acontece Vê se não se esquece, vê se não se esquece Olha aí rapaziada aqui quem fala é o Becker Hall Muitas notícias e informações aqui no meu canal Se inscreva que é legal, se inscreva que é legal De tudo eu comento com carinho pra você Então venha se inscrever, então venha se inscrever Olha aí rapaziada aqui quem fala é o Becker Hall Muitas notícias e informações aqui no meu canal Se inscreva que é legal, se inscreva que é legal De tudo eu comento com carinho pra você Então venha se inscrever, então venha se inscrever Olha aí rapaziada aqui quem fala é o Becker Hall Muitas notícias e informações aqui no meu canal Se inscreva que é legal, se inscreva que é legal Olha aí rapaziada aqui quem fala é o Becker Hall Muitas notícias e informações aqui no meu canal Se inscreva que é legal, se inscreva que é legal Se inscreva que é legal Aqui no meu canal de tudo acontece Vê se não se esquece, vê se não se esquece Olha aí rapaziada aqui quem fala é o Becker Hall Muitas notícias e informações aqui no meu canal Se inscreva que é legal, se inscreva que é legal De tudo eu comento com carinho pra você Então venha se inscrever, então venha se inscrever Olha aí rapaziada aqui quem fala é o Becker Hall Muitas notícias e informações aqui no meu canal Se inscreva que é legal, se inscreva que é legal Se inscreva que é legal Se inscreva que é legal